A controvérsia Hoje em dia, a maioria dos historiadores acredita que o local da crucificação tenha sido aqui, sobretudo da Igreja dos Santos. Muitas camadas de histórias se encontram entreneadas, umas por sobre as outras. Cinco anos depois da crucificação, um templo romano a Vênus foi construído na nova cenária romana de Aérea Capitolina, bem acima do local da crucificação. No relato da época diz que ele foi documentado por ordem de Constantino, o subscrito do professor Arno Brasília, que o Estado do Ano na Passouca, achou que ele. Essa coisa, o que encontrou ali foi a demoração do Burcão de Morales, que a população do subcurso, do complexo de Constantino. Ano na sua criança, que é se ele teria encontrado uma questão da outra, que a gente provavelmente encontrou isso por direitos da Rosarito e com os dos Atos. E este aqui é aquele mesmo lugar hoje ocupado.